O que é o Rafael Porto? Eu tenho uma relação muito longa com o humor, né, assim, na verdade tive que rir da vida, né, porque fazia muita piada com a cara do meu pai, porque ele era muito gordo, aliás, para você ainda estar muito gordo, na adolescência eu ria quando todo mundo tinha uma namoradinha, eu era magrelo e tal, não tinha ninguém, ria também quando eu apanhava dos meus amigos de sala, e tive que rir também quando comecei a trabalhar, porque escolhi fazer jornalismo e, por sinal, o diploma, dia desses, virou piada, né. O humor é muito do dia a dia, sabe, a experiência de lidar com as pessoas, às vezes é muito traumática, né, por exemplo, no ônibus, né, você tem que se livrar com o humor, assim, no improviso, como, por exemplo, quando alguém pisa no seu pé ou passa a mão em você, porque no ônibus todo mundo é de todo mundo, então você é um ser assexuado dentro do ônibus, né. Então eu tenho hábito, assim, pô, alguém pisa no meu pé, alguém faz uma coisa, faz uma piada, sabe, tipo, não, que isso, fica à vontade. Por sinal, o dia desses, estava dentro do ônibus, uma dessas curvas mais acentuadas, aí uma menina, sabe, daquelas, modelo, atriz, né, aquele perfil, foi, caiu sentado no meu colo, né, e eu imediatamente, acabei sem querer mesmo, soltando, não, que isso, fica à vontade, ela levantou meio sem graça, me rindo, acho que não entendeu muito bem que aquilo era uma piada. Mas se tivesse colado, né, você sabe, sabe como é que é. Enfim, eu quero entrar para o CQC, talvez se o oitavo membro ter essa honra, olha que bonito, ter essa honra de trabalhar no CQC, porque eu quero aprender muito com essa grande equipe, né, sabe, do Rafinha Bastos ao Oscar Filho. Enquanto isso não acontece, eu continuo sendo um telespectador assíduo, segunda-feira à noite é mais sagrada que o futebol de domingo à tarde, pelo menos lá em casa. Eu já briguei com minha mulher por causa disso. Então, Marco Luke, beijo, me liga, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!